Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente a me disse que é um toque a gente. Não, mas não sei o que eu vou fazer. Ainda não sei o que eu quero ver. A gente tem essa coisa. E o que eu quero dizer com você. E agora? Depois que você vai treinando. A gente está na uma situação... Eu sei que eu estou em deusa, estou em deusa. Deste que há um espanac. Não, eu acho que não há um espanac. Não, mas o espanacão. Eu estou em deusa? Não, eu estou em deusa. Eu não sei de certa maneira. Eu estou em deusa. Eu estou em deusa. Eu estou em deusa. Eu não estou em deusa. Da, mas de repente quando eu estou aqui, Apenas que não... Mas eu não me auscoi porque não te servem. Não estou a questão dessa. Não estou a questão dessa. Porque é que eu não tenho a vontade de vocês? Porque não tenho a vontade de vocês? Mas eu te interropeço. Mas eu te interropeço. Te servem? Você servem? Te servem? Te servem? Te servem? Eu não sei. De que eu disse? A gente tem que não te servei. Aia-me o postura. Asta e o vreja, lua. Asta e o vreja. Não da parte da minha, mas apenas a fost a casa, com os pais e te-am servido. Pai, mas não é o postura. Mas não é o postura. Mas não é o postura. De onde está o postura? Pai o telefone. O veni com o telefone. Pai, o que eu me disse? Cine? O femeie. O fata de dincolo. Nici eu nu stiu sa te explic cine ce are cu tine. Sabar n-am. Dar mie mi-e ciunda ca de ce mi-a zis. Mie? De ce? Eu? Te-am zis, eu ma l-am sumat cu cheful si i-am spus. Uite, care e problema. Ai inteleg? Daca te supe pe mine, e treaba ta. Daca mai soteai putin, daca mai soteai un pic, îi suna pe cheful si i-am spus de tine. Daca nu te stiu ca eu am spus de tine. Daca nu te stiu ca eu am spus de tine. Deci eu n-am nici putine. Dar ai fost putin, te-am servis. Da. Da. Da.